Alô mulherada, quer, 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 quer bolete, calma, quer Toma, 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 toma Empate, chora, toma bolete, para de regravar Quando você é lá de esquerda do lado Me pedindo uma chupetinha pra quem é garvar Agora tu cresceu, vengá Toma, toma bolete, toma bolete, para de regravar Toma bolete, toma bolete Toma bolete Quando você era pequena Não para, pode chorar Me pedindo a chupetinha, pra quê? É o hino, é o hino, é o hino Toma, toma bolete, toma bolete E bate a garra Toma, 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 toma Toma, toma bolete, toma, toma Toma, toma, toma Aí tá gostosinho 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 É se tu queria, é se tu queria